É uma pequena parte, se possível. Já de imediato... Uma declaração de líder da bancada do PT. Obrigado, vereador Fantinel. Então, bem rapidamente, Marco, um nada contra a sua pessoa. É como você é um deputado eleito e vai nos representar, porque agora você representa o Rio Grande do Sul, vai me representar também. Por isso que eu falei que o pessoal tem que saber se está fazendo manifestação a favor da intervenção militar, intervenção federal ou pelo Brasil. Depende da manifestação, o pessoal não sabe o que está fazendo. Tem muitas pessoas que estão misturando as manifestações. Isso que eu quis dizer. Obrigado, vereador. Senhor presidente, queridos colegas, queridos patriotas aqui presentes. Talvez muitos aqui não tinham nem nascido quando eu participei com a cara pintada de verde e amarelo nas ruas, pedindo diretas já, onde a gente ainda não tinha direito de escolher um presidente, porque os presidentes eram escolhidos pelo próprio Senado e Congresso. E nós conquistamos. E no passar dos anos, as manifestações fizeram com que o Brasil fosse mudando, mudando para melhor, mudando para alcançar os direitos que a gente não tinha, direitos que não eram permitidos, direitos que não eram alcançados. E assim, a gente foi crescendo. Participando das grandes manifestações, a gente mostrou para os corruptos que estavam no governo que nós não estávamos mais dormindo, que nós estávamos acordados e que nós estávamos acompanhando o que estava acontecendo no nosso país. É com grande orgulho que nós estamos há 10 dias, 10 ou 15 dias que seja, de uma Copa do Mundo. E se perguntar para a maioria na rua quem são os jogadores, a maioria não sabe o nome deles. Isso é um orgulho. Agora, se perguntar o nome do senador, deputado e os ministros do Supremo, a maioria sabe. E é assim que tem que ser. Porque não é jogo de futebol que define a vida do cidadão nesse país e na nossa cidade. O que define a nossa vida são os políticos que estão lá dentro e que muitas vezes assumem sem o nosso voto. Porque são puxados por outros. Nós temos que acompanhar, sim, a política. É só acompanhando ela que nós vamos conseguir mudar o nosso país. E as manifestações estão dando um recado. Um recado claro e explícito. Se este governo, que as urnas proclamaram vencedor, assumir e nos gestir durante quatro anos, nós estaremos de olhos abertos dia após dia. E por que eu pedi nos grupos? Para que todos os patriotas da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado e país permaneçam unidos. Não saiam dos grupos depois que tudo isso passar. Continuem unidos. Continuem conversando entre si. porque é desta forma que se acontecer aquilo que nós não queremos que aconteça, nós poderemos chamar uns aos outros e voltarmos às ruas e sim, então, parar o país. Nós temos essa força. Nós podemos fazer isso. E nós faremos se for necessário. Eu queria parabenizar a todos os patriotas como eu, que estão fazendo a manifestação de forma pacífica, de forma ordeira, preocupados com o futuro dos seus filhos, preocupados com o futuro das suas empresas e preocupados com o futuro da nossa nação. Continuem se manifestando o quanto quiserem e aonde quiserem. desde que sejam da forma que foi até o presente momento. De forma ordeira, de forma pacífica. E quero responder para aquele senhor lá que perguntou quem paga os banheiros. É sinal que a gente tem quem paga. A gente não precisa do dinheiro público como vocês sempre precisavam. se tem banheiro, se tem banheiro, foi pago com o dinheiro do bolso dos nossos cidadãos e não com o dinheiro público. E não com o dinheiro público. E empresário é pessoa privada, não é pública. Agora, vocês esperam, vocês estão esperando para quê? Para fazer manifestações como fizeram no passado, usando o dinheiro público. Não é o nosso caso. Nós continuaremos, sim, bancando o que nós fazemos, assumindo o que nós fazemos, com responsabilidade, com segurança, sem violência, sem atacar ninguém, mas mostrando que estamos acordados e que nunca mais voltaremos a dormir. Se o que está acontecendo, se as auditorias que estão acontecendo disserem, não, a vitória foi legítima, nós a entenderemos. Mas nós continuaremos acompanhando passo a passo tudo o que acontecer. Como se fôssemos um governo paralelo. E o povo sabe, tanto da direita como da esquerda como do centro, que nós temos a força de parar o país se for preciso. Isso fica gravado, fica marcado e fica explícito. Queremos ver um país em paz, queremos ver um país que cresce, queremos ver um país que segue dentro da moral, dentro do patriotismo e dentro do amor à família e dentro do amor a Deus cada um na sua religião com todo o respeito. Mas que isso perdure, porque quando o trem simplesmente descareliar, nós estaremos lá para botá-lo de volta nos trilhos. E eu duvido que as forças de segurança que existem no nosso país hoje se levantarão contra o povo de bem. porque com certeza cada policial, cada militar que hoje serve o nosso país tem um pai e uma mãe em casa que hoje estão na rua com a bandeira verde e amarela. E eles não vão se levantar contra este povo. E eu sinto muito que aquela senhora que estava aqui no começo tenha saído quando ela disse que passou lá no quartel e quebraram o vidro do carro dela, vereador Lucas. quebraram o vidro do carro dela, o espelho, né? Pois bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia 29, num sábado, antes da eleição, que foi no domingo, de manhã o PT fez a sua manifestação na Praça Dante e de tarde nós fizemos a nossa. Eu não sabia que tinha a manifestação do PT. Não sei, não me informei, eu não sabia. E eu passei inclusive falei para o vereador Lucas sobre isso, falei para a vereadora Estela também. Eu passei na frente da igreja porque eu fui no projeto Agrofraterno e na volta passei pela igreja. Está ali embaixo o meu carro, para quem quiser ver. Eu passei e porque eu tinha o adesivo do Bolsonaro no vidro traseiro, eles me correram atrás com as bandeiras dando varada no carro. E aí agora está ali as marcas do carro. Se disser que é mentira pode pagar para mim que eu agradeço muito. Então é o seguinte, venho aqui dizer que a gente, que vocês quebraram o vidro de... Aconteceu dos dois lados e é isso que a gente não quer. A gente quer fazer a nossa manifestação. Quando vier uma ordem superior dizendo foi desse jeito ou foi daquele, a gente vai acatar. Mas enquanto isso não acontecer nós vamos nos manifestar. Mas eu quero inserir a minha fala dizendo o seguinte, voltando de novo ao mesmo assunto de antes. pessoal da direita, pessoal patriota, não, não se espalhem depois de tudo isso passar. Continuem juntos, continuem nos grupos, porque é só dessa forma que nós poderemos acompanhar esse tal governo e ver o que ele vai fazer. a partir do momento que qualquer coisa fora daquilo que a gente defende for feito, então, sim, estaremos unidos novamente para fazer o que precisa ser feito. Deus, pátria, família e liberdade sempre! Aplausos